Mas ó, deixa eu te falar, falando sobre isso, como você conheceu a Amar? Ela, acho que no que ela veio aqui, ela contou. Mas às vezes tem gente que não assistiu o dela, que tá nova aqui. Eu não assisti o dela, então quero saber. Então vamos lá, ó. Então conte como você conheceu. Outra história muito surreal, que aí é, né, tá nesse pacote aí de coisa louca que acontece na minha vida. Vamos lá. É... Eu morava no Rio de Janeiro, ela morava na Califórnia, e ela tava no Rio de Janeiro no aniversário, junto com uma pessoa que eu conhecia. E essa pessoa postou uma foto com ela. Eu já sabia quem ela era. Postou uma foto com ela. E eu vi que ela tava no Rio. Aí eu fui lá, no Instagram dela. Sim. Vi que ela tinha separado, que ela tava solteira, né? Aham. E aí mandei o inbox pra ela. Oi, tudo bem? Então, você viu que você tá no Rio de Janeiro e tal, não sei o que lá. Queria muito te conhecer, não sei o que lá. Não lembro exatamente o que eu escrevi, mas era nesse contexto. Pausa que o inbox foi meio tio, né? Foi o quê? O inbox foi tio. Eu falei inbox? É direct. Eu falei inbox. Você falou inbox? Então, mas é direct, não? Ah, é direct. Bem orcuta, não foi? Fui lá no direct e mandei pra ela. Jogou um papo, né? Mandei pra ela. Mas eu falei, cara, ela não vai ver, nem me seguia. Não, mentira. Ela me seguia. Ah, foi isso que aconteceu. Calma aí, calma aí. Lembrei. Ela me seguia e eu não seguia ela. Esse foi o negócio. Aí eu mandei pra ela. Falei, ah, vê que você me segue. Tô seguindo também. E mandei o negócio pra ela. Aí eu achei que ela não ia ver. Ela viu. No outro dia ela viu. Eu fui dormir e aí eu acordei no outro dia com uma mensagem dela, dela falando. Ah, quer dizer que você tá seguindo porque eu te sigo? E ela achou meio audaciosa a minha parte, né? Aí ela falou assim, então, vamos almoçar. Aí ela me chamou pra almoçar. Eu falei, tá bom, vamos. Só que ela achou que eu ia falar, que eu ia dar pra trás. Não, não vou, não sei o que. Eu falei, vou. E aí depois ela se arrependeu. Que ela falou assim, que ela tava zoando com a minha cara, entendeu? E aí eu falei, não, vamos, vamos. Aí eu falei, me dá teu endereço aí onde você tá. Ela me deu o endereço, x. E falou o seguinte. Que esse endereço ficava perto de um colégio. Eu joguei no Waze e esse endereço deu São Paulo. Falei, mano, ela falou que tava no Rio. Aí eu comecei a falar com ela. Falei, cara, tem certeza que é esse endereço? E ela já, puta. Sim. Tenho. Falei, esse endereço é São Paulo, cara. É esse endereço e é do lado de um colégio. Falei, Maíra, deixa eu te falar. Não tô achando. Ela falou, é esse endereço. Ponto final. Falei, cara, já era. E aí eu comecei a procurar. Olha que loucura. Comecei a procurar na barra inteira. O colégio. O colégio. Caraca. Pra eu achar o condomínio. Depois de rodar a barra inteira, eu achei o colégio. Cheguei lá na porta do condomínio. E falei pro cara, falei, cara, tem essa rua aqui? O cara falou, não tem essa rua aqui, não. Aí eu falei pra ela, ó, tô em frente ao colégio. Tô aqui. Beleza, ela foi, saiu, era lá. Ela era professora? Não. Entrou ela e uma amiga. Ela chamou uma amiga, cara. Ela não tinha me falado que amiga ia. Aí eu falei, achei estranho a amiga, né? Tá bom. Aí entrou no carro. Quando entrou no carro, ela é muito brava. Porque eu tinha demorado muito, atrasei muito. Pô, fiquei procurando horas o colégio, o condomínio. Quando eu cheguei, aí ela falou assim, cara, foi muito difícil achar esse endereço. Tem certeza que esse endereço? Aí eu falei, ó, aí eu falei o nome da rua. Aí a amiga dela olhou pra ela e falou assim, Maíra, você passou o endereço da minha casa em São Paulo. Putz. Aí ela olhou pra mim, aí foi onde eu ganhei. Que ela olhou pra mim e falou assim, como é que você me achou? Porque, mano, eu não tinha endereço, cara. Eu só tinha o nome do colégio. Olha, ela... Nossa, pai, eu teria falado assim... Foi muita vontade. O psicopata e o... É, foi muita vontade. Foi muita vontade de encontrar. Mas, enfim, encontrei. E aí... Aí, beleza, a gente foi almoçar. Eu, ela e a amiga dela. Ela não deu nem papo pra mim. Fiquei só conversando com a amiga dela. Nada, 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 nada. Aí, beleza, ela falou, ó, agora eu tenho uma festa e tal. Me deixa lá onde você me pegou. Então, tá bom, deixei ela lá. Aí diz ela que na hora que eu fui me despedir dela, que eu olhei pra ela com cara de cachorro abandonado. Essa é o que ela diz. Aí, beleza. Ela teve dó. Ela teve dó. Teve dó. Aí, eu saí de lá, mandei a mensagem pra ela. Falei, pô, nem consegui te conhecer, né? Nem falou comigo, só conversei com a tua amiga. E aí, começamos a conversar. E ela foi pra esse evento que ela tinha. Ficamos falando, 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 falando. Quando chegou um determinado momento, ela falou, cara, não tá fazendo sentido mais. Eu tô aqui no evento, mas não tô. Eu só tô falando com você. Pô, vamos encontrar. Falei, vamos? Aí, eu fiz aquele rodeio, né? Falei, pô, chama ou não chama pra minha casa? Chama ou não chama? Falei, cara, acho que a gente vinha aqui pra casa, né? Porque também tinha a questão que a gente não queria ser visto, né? Aí, ela falou, tá bom. Fomos lá pra casa e ficamos conversando horas, horas. Ela contando a vida dela, ela contando a minha, tal, 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 tal. Ficamos. Nesse mesmo dia que a gente ficou, eu pedi ela em namoro. É, doideira. Gente, eu sempre que eu ouço essa história, ela é muito doida. Aí, quatro dias depois, eu pedi ela em casamento. Eu amo amores intensos. Eu amo amores intensos. Tem noção disso? No dia que eu conheci ela, eu pedi ela em namoro. Quatro dias depois, eu pedi ela em casamento. Caraca. Seis meses depois, ela engravidou. Gente, é isso. E a gente já tava casando. E posso ser sincero? Eu tenho muitos amigos meus que são casados, que falam bem assim. Eu falo, gente, o que vale não é o tempo. É a intensidade. Conheço muitos casados, inclusive a Emily Babal, que eu esqueci de ter três meses. Tiveram o filho, casaram, apartamento, casa, tudo. Então, não tem essa. Porque o que vale é a intensidade. Então, eu tenho certeza que você e tanto ela, foi muito mais a intensidade do que qualquer tempo, né, amiga? Tudo fluiu. Veio a Sofia, veio tanta coisa depois. É. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.